Lá no cimo do montado No ponto mais elevado Havia um enorme sobreiro De todos era a cobiça Pabla, ablote e cortiça No montado era o primeiro Mas um dia, tipo sabe Fiz ao vilaneirote O ribombado trovão E no céu Uma faixa risca Uma enorme faísca Desde o sobreiro em carvão E no céu Uma faixa risca Uma enorme faísca Desde o sobreiro em carvão Passaram anos e agora No mesmo sítio lá mora Um chaparro altaneiro E noites do luar Ouve-se um montado a chorar Com saudade do sobreiro E noites do luar Ouve-se um montado a chorar Com saudade do sobreiro E assim a nossa vida Constantemente vivida Quero sempre a trabalhar Mas se um dia A morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar 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 Com saudades a chorar